Fala, galera! Bodybuild de quarta-feira. Mesma dinâmica da segunda, então a gente vai trabalhar dois e-mãozinhos de 15 minutos, beleza? Seu primeiro e-mão de 15 minutos. No primeiro minuto, você vai pegar o seu objeto, vai segurar ele na posição de front-hack, ou seja, na frente, e vai fazer o máximo que você conseguir de reverse-land, de passo para trás. Vai dar passada. Pode dar passada. Isso. Alternado. Vai fazer o máximo que você conseguir alternando as pernas, beleza? Tentei fazer pelo menos 20 a 25 repetições dentro do minuto. É para queimar mesmo, é para pegar. No segundo minuto, eu quero que você faça de 12 a 15. Pega o objeto ainda, Rai. Tempo front-squat. Então você vai segurar o objeto na sua frente, vai descer em 2 segundos e vai subir em 2 segundos, beleza? Tenta manter essa margem de 12 a 15. Ah, consegui fazer 13. Show. 14. Show. Quero que você mantenha sempre essa margem, tranquilo? Terceiro e último minuto, você vai fazer, encosta aqui, Rai. O máximo, na verdade, o máximo não. O tempo todo, o minuto todo de wall-seat. Então você vai encostar na parede, vai segurar os 60 segundos de wall-seat. Tranquilo? Então, no primeiro e-mão de 15 minutos, esses três movimentos, front-hack e reverse-land, tempo front-squat de 12 a 15 repetições, descendo 2, subindo 2. Terceiro minuto, o máximo que você conseguir, ou o minuto todo de wall-seat. Esse é o nosso primeiro e-mão. Nosso segundo e-mão, 15 minutinhos também. Primeiro minuto, você vai fazer o máximo de... Pega o seu objeto e bota atrás das costas, Rai. Tempo good morning, você vai descer em 2 segundos e vai subir em 2 segundos também. Tranquilo? Obviamente, tenta manter o máximo de repetições sempre mantendo a sua postura certinha, beleza? Seu segundo minuto, você vai fazer 12 movimentos em cada perna de single leg deadlift. Pode ser pela frente, tá, Rai? Isso. Uma perninha só, faz uma semiflexão, tenta encostar o seu objeto no chão e fica de pé. Fez 12 de um lado, troca, faz 12 do outro lado. Tranquilo? Quando você terminar o seu segundo minuto, você vai deitar de barriga para cima, vai fazer o minuto completo de flutter kicks. Você vai entrar na posição de hollow, beleza? Mão lá para trás, Rai. De preferência a mãozinha lá para trás e vai ficar o minuto todo movimentando as suas pernas para cima e para baixo. Tranquilo? Se você não conseguir fazer muito rápido, mantenha uma cadência, mas eu quero... O mais importante é a posição de hollow e a movimentação da perna. Tranquilo? Três movimentos no segundo e-mão de 15 minutinhos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente. Valeu!